Olá, seja bem-vindo ao programa X da Questão, aqui na Teresópolis TV, desde já agradecendo a você pela audiência, a sua participação é muito importante para a gente. Lembrando que a gente tem também um telefone de WhatsApp para você enviar as suas mensagens, que é o 21-979-24-0013, 979-24-0013, para você enviar as suas mensagens. É claro, você pode acompanhar a gente ao vivo, no Canal 13, toda sexta-feira, e também através das redes sociais, das plataformas digitais, Facebook, YouTube. E hoje nós vamos falar sobre terapia holística, vamos conversar com uma pessoa que entende muito do assunto, um grande amigo, psicanalista, terapeuta holístico Camilo Mota. Obrigado pela presença, por aceitar o convite para estar aqui com a gente. Obrigado a você, Arlindo, pela oportunidade. Espero corresponder à altura, esclarecer algumas dúvidas. E o Camilo tem, assim, uma formação incrível. A gente, eu estava fazendo, montando a pauta do programa, e você tem um currículo, assim, muito interessante, já que você atua em diversos campos, não só na psicanálise, mas tem docência e prática de meditação pela Estácio, licenciatura plena em história, estudou psicologia clínica, acupuntura auricular, terapia floral. Como é que é isso? Reunir tudo isso no seu dia a dia, no seu trabalho? Acho que é um caminho, um campo de compor as diversidades, a multiplicidade daquilo que a gente pode ser. Quando a gente caminha num processo terapêutico, quando a gente acolhe pessoas num processo terapêutico, há muitas possibilidades, muitas demandas. Eu acho que, nesse sentido, cada uma dessas demandas, cada um desses conhecimentos que a gente vai agregando no processo, auxilia essa pessoa a se melhorar, a se conduzir à sua saúde física e mental. Eu acho que há um, na medida em que eu fui me formando, estou ainda me formando constantemente, eu busco esses diálogos entre coisas que às vezes são extremamente materialistas, como, por exemplo, a psicanálise, que é uma ciência materialista, está no campo da ciência, na própria psicologia clínica, que eu fiz essa pós-graduação pensando nesse sentido, mas também há outros caminhos que se harmonizam com isso, que são chamadas terapias complementares. O reiki, que está ligado a uma espiritualidade, num sentido não transcendental, pelo menos na minha compreensão de vida, mas no sentido imanente de como você se relaciona com esse processo, que é a espiritualidade humana, não religiosa, mas do ponto de vista da energia, de como isso se compõe, e dos florais de barro, que é um caminho que trabalha as questões do campo emocional, mas não por uma via física, fisiológica, mas sim por uma via que passa a parecer autoconhecimento. Eu acho que tudo caminha nesse sentido, de uma totalidade. Você falou do próprio reiki, que é muito adotado hoje para tratamento, mas é uma coisa interessante também, duas coisas que chamam a atenção. É a questão da palavra universalista, que muitas pessoas vêm adotando hoje, principalmente dentro da questão da religiosidade, e a transformação, que parece que você, ao invés de falar exatamente de cura, você busca essa transformação e, através dela, você, na verdade, vai cuidar da sua saúde, da parte física, da parte mental. Seria mais ou menos isso? A transformação? Eu acho que sim, a transformação sim, mas em alguns sentidos, talvez uma transmutação. Tem certos processos humanos que passam por esse caminho de uma transmutação mesmo, de um sentido de você estar no mundo, estar aqui vivendo, se relacionando com essa realidade que é dinâmica. A vida está o tempo todo mudando, o nosso corpo está o tempo todo mudando. Como a gente se relaciona com isso? Em algumas situações, as pessoas não conseguem se relacionar com isso. E aí gera uma série de dificuldades para si mesmas. Então é preciso trazer isso à tona e transmutar isso. O que é que eu vou fazer com isso? Se eu sofro um problema, temos aí o caso da pandemia. A pandemia aconteceu, está aí acontecendo, é um acontecimento. Diante disso, o que eu faço com isso? E aí entra um processo de trazer à tona as questões que você precisa resolver e transmutar aquilo que não está sendo funcional. Pega um sentimento, você está sentindo tristeza? Peraí, onde é que está a minha capacidade de me tornar alegre novamente? As terapias, todas elas, vão caminhar no sentido de restituir esse estado de equilíbrio, uma homeostase, de certa forma. E uma possibilidade de, a partir daí, dar um salto, dar um salto de qualidade. A pandemia, ela veio, eu acho que, eu tenho uma opinião acerca disso, mas quero te ouvir também, porque ela também traz uma lição de vida para muita gente. Apesar de tantos óbitos, tantas mortes diante dessa doença que pegou de surpresa o mundo inteiro, mas isso mexeu muito com o comportamento das pessoas. Como que a psicanálise lida com isso? Como que as terapias vêm lidando com isso? Para melhorar um pouco mais. Não só as pessoas que sofreram com a perda dos seus entes queridos, mas também aquelas que foram acometidas da doença. Tem muitas perguntas para milhões de respostas dentro disso aí. A gente está lidando com uma questão muito séria, que é a questão do luto, da perda, todo mundo, cada um, mesmo quem passou por um processo, você sabe bem como é isso, passou pelo processo de enfrentar a doença. Há um luto também nisso, um luto de si mesmo. O que em você também morreu para que surja uma outra pessoa, com outros ideais, com outras possibilidades, com outra maneira de encarar a realidade? Um renascimento. Um renascimento. Há um renascimento. Toda morte é um renascimento. E aí é uma questão muito profunda, até para essa questão humanitária. São 600 mil mortes só no Brasil, mas isso, apesar disso, esses mortos, nós carregamos eles. É importante, com respeito nisso aí, claro, ter esse olhar para isso, com respeito, mas no sentido de saber que nós todos somos responsáveis por isso e a gente também tem que estar vivendo esse luto. E ao viver esse luto, a gente também tem a possibilidade de se transformar, de se transmutar, de realçar aquilo que realmente tem importância para a vida. É um contato que a pandemia trouxe com a questão da transitoriedade, da finitude. Estamos o tempo todo diante da finitude. A questão é, sempre estivemos. Desde que nós emergimos enquanto seres nesse planeta, com algum grau de consciência, de raciocínio, de cognição, a gente vem enfrentando a questão da finitude o tempo todo. E a gente vai criando meios de enfrentar isso. Inclusive, meios dizendo assim, ah, está tudo muito bom, está tudo muito bem, eu sou eterno. Mas pera lá, a hora que vem a realidade, te puxa para ela e diz, você não é eterno não. Cuida disso. Cuida de si mesmo. Procura viver da melhor maneira possível. Só que, o que acontece com o processo da pandemia? É um surpresa, é um acontecimento. Ele vem e pá, acontece. Se a pessoa não estiver preparada para o acontecimento, para a surpresa, para o devir, seria a palavra adequada aqui, para o que acontece, ela acaba usando, ou de certa forma, provocando para si uma catalisação de tudo. Aquele problema que estava recalcado, aquela dor que ela estava sentindo, um problema emocional, uma depressão, uma ansiedade, que estava lá escondidinha, que ela não queria ver, o processo da pandemia, catalisou isso. Fez uma mobilização das emoções humanas. Quem estava preparado para enfrentar as próprias emoções, ou suportar isso, suportar o acontecimento e ressignificar isso para a sua vida, ressignificou. E há uma grande parte da sociedade, das pessoas, que não deram significado para isso. E aí entra a questão do amor ao próximo também, né? Da falta de amor ao próximo, você acha... Falta de empatia. Eu acho que de empatia, sim, acontece. Acontece muito, a gente está vivendo isso o tempo todo. Houve um eclodir, de certa forma, de um narcisismo, que é profundamente humano, de pensar somente em si mesmo. Primeiro eu, depois... Depois, se tiver depois, né? Essa coisa. O narcisista só olha para si mesmo. E aí entra uma questão séria, porque ao olhar para si mesmo, e se ver impedido de fazer as coisas, isolado, tendo que usar máscara, tendo que fazer isso, tendo que fazer aquilo, tendo que se submeter a um código que talvez ele até desejasse, mas não assumia isso, ele sucumbe a um sofrimento. Quer dizer, ele... Para quem que ele vai viver? E aí o que você toca é importante. Quer dizer, esse processo todo, ele gera uma possibilidade de nos abrirmos para uma empatia. de olhar que, olha, há sofrimento no mundo, as pessoas estão sofrendo, assim como eu sofro, outros sofrem. E o que a gente está fazendo para tornar isso diferente? Aí o amor ao próximo, como você coloca, eu iria até mais. É o amor ao... Usando a linguagem do Nietzsche, né? Não é nem ao próximo, é o que vem além ainda. Sim. Amar o que está além disso. Aí talvez a gente consiga dar um salto, né? Um salto quântico para usar uma linguagem. E, Camilo, como é que a gente faz para adotar realmente algumas terapias naturais para poder melhorar um pouco mais diante disso, né? Como é que você tem lidado com o seu dia a dia? Até trabalhando, fazendo o tratamento desses pacientes. O que é interessante, que eu vejo, assim, na possibilidade que um processo terapêutico desencadeia é a potencialização da pessoa se tornar aquilo que ela pode ser. Não simplesmente o que os outros dizem que ela é, não simplesmente aquilo que você está fazendo em função de um ideal ou em função de uma fantasia que o sistema cria, né? Que você tem que ter sucesso, que você tem que ser feliz o tempo todo, tem que estar postando nas redes sociais, tem que ter likes e seguidores, essas coisas todas. Isso é uma grande fantasia. Você acaba não vivendo o potencial de vida que você tem. Então, o contato com processos terapêuticos, seja psicanálise, seja terapia floral e outras, o reiki mesmo, que o reiki é um modo de vida, na verdade, muito mais do que uma terapia, tudo isso proporciona uma possibilidade de saída, né? De saída desse poço escuro, em que muitas vezes as pessoas se encontram, para a luz, né? Mas não uma luz idealizada, mas uma luz da criança, que sobrevive dentro da gente, né? De saber brincar com a realidade, de saber jogar com as coisas boas, né? É viver, né? Como diz o Belchior, viver é melhor do que sonhar. Perfeito. É viver. Mas viver é uma coisa intensa. E aí é a questão. Tem dor para ser vivida? Vive a sua dor. Isso é o grande barato de uma terapia. Você vai para um consultório de psicanálise, você vai olhar os seus medos, você vai olhar as suas dificuldades, você vai enfrentar uma pessoa que está na sua frente diferente, você vai projetar coisas sobre ela, você vai olhar sobre si mesmo. E esse mergulhar sobre si mesmo é que é difícil. É mais fácil, às vezes, a gente achar soluções mágicas. É mais confortável. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vai ter que fazer um intervalo comercial, né? O papo está muito bom, né? Mas a gente tem que ir para o intervalo. Mas eu quero, na volta, falar também sobre essa questão do comportamento mesmo humano. A gente tem hoje aí, diante dessa situação mesmo da pandemia que a gente está falando aqui, as pessoas que estão agindo, né? De uma forma muito agressiva. Outras estão usando a mídia, né? Para tentar ofender ou atacar outras sem ter realmente noção do que está fazendo. Tem a questão do suicídio. A gente passou agora por um mês de conscientização, né? Que foi o setembro amarelo e que alertava para essa questão também do suicídio. Mas na volta, eu vou conversar com o Camilo sobre isso. A gente tem ainda, né? Eu quero ainda saber um pouquinho mais sobre como usar os florais também, né? O reiki que você falou aí. São terapias também, né? Tem as terapias alternativas. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Mas já, já, depois do nosso intervalo. De volta com o programa X da Questão, na Teresópolis TV. Lembrando o nosso telefone, para você enviar sua mensagem, seu WhatsApp, 21 97 924 0013. 97 924 0013, para você enviar sua mensagem, sua sugestão e, desde já, agradecer a você pela audiência. Hoje, conversando com o nosso querido amigo Camilo Mota, terapeuta holístico, psicanalista, falando um pouco, né? Das terapias alternativas, falando desse momento tão delicado que a gente precisa, na verdade, se cuidar, né? O tratamento é fundamental. A saúde preventiva, né? É fundamental. A gente tem falado muito sobre isso no nosso programa. E, antes do intervalo, eu falava com o Camilo exatamente sobre o comportamento humano, né? As pessoas hoje têm tomado algumas atitudes, né? Muitas das vezes arbitrárias. Muitas das vezes usa até a mídia social, principalmente figuras públicas, né? Para ofender outras. Tem o discurso de ódio também, né? Que está sendo muito comentado. Como é que você vê tudo isso hoje, Camilo? Eu sei que a pandemia, ela trouxe... Vem trazendo, na verdade, algum significado, né? Para que as pessoas possam, na verdade, se corrigir, né? Se conhecer melhor. Mas parece que algumas pessoas não aprenderam ainda, né? Não aprenderam ainda, né? Com essa situação. A gente tem que observar uma coisa, né? Viver... Acho que eu estava falando agora há pouco, né? Viver é melhor do que sonhar. Por que viver é melhor do que sonhar? Porque a vida, ela pulsa na medida em que você se permite ser livre. Sentir a liberdade do seu próprio pensamento. Mas não é uma liberdade falsa. Uma liberdade de você, como eu falei antes, né? De você permitir-se ser um pouco criança, porque você é criança desde que nasceu. Ser jovem, ser idoso, não importa a idade, ser um ser que transita entre os outros, que se conecta um com o outro, que sabe se desligar quando precisa se desligar, que sabe dizer o que é real para si mesmo, ser autoafirmativo. Isso é uma coisa que exige um estado de liberdade. O estado de liberdade, ele passa necessariamente pelo autoconhecimento. Ele passa pela pessoa enfrentar a si mesmo, reconhecer as suas fragilidades, reconhecer os seus talentos e as suas potencialidades. O que é que eu posso ser? A gente agora há pouco, no intervalo, você falou sobre uma borboleta. Quer dizer, uma borboleta que passa aqui. Ela está aqui, ela está transitando. Por que eu, enquanto ser humano, ou você, não podemos ser uma borboleta? Isso é surreal? Estou delirando? Não. Porque o que é ser uma borboleta? É entrar em conexão direta com a força da vida. Olha o que é uma borboleta, olha para ela. O que você aprende com a borboleta? O que você aprende com o cachorro que você tem em casa? O quanto de humano você cresce quando você estabelece essa conexão com natureza, com formas de vida, que estão aí pulsando. E você ser um ser pulsante. Esse é um caminho que eu vejo que é possível. Talvez necessário. Que é viável, né? E que é viável. É uma utopia necessária, é uma utopia real. Porém, nós todos, em algum momento, a gente se deixa levar pelas capturas que a vida nos faz. Captura de poder. Centros de poder. Quem quer determinar qual é a verdade? Qual é a verdade que eu vou seguir? A verdade de um partido político? A verdade de uma igreja? Só de uma? Mas tem tantas. Deus não é um só? A gente começa a entrar nessas questões, né? E quando isso acontece, quando a gente se deixa capturar por essas verdades que estão aí, essas verdades que estão na máquina social, elas pegam o nosso desejo e, ó, some com o seu desejo. Some com a sua liberdade. Você não precisa dela. Eu vou te dar uma liberdade melhor. E a liberdade melhor que se dá, acaba gerando, do ponto de vista do comportamento, respondendo a sua questão, tiranos e escravos. Então nós temos um monte de tirano, cada um ao seu jeito. Aquele que quer dizer o que você deve fazer. Aquele que está certo. Aquele que diz, ó, mulher minha não pode sair assim não. Mulher minha tem que ficar em casa. Aquele cara é um homossexual lá, uma bicha. O que ele está dizendo isso? Ele está impondo o poder dele sobre ele. Ele está sendo tirano com o outro. Ele está tirando a territorialidade dele. Ele está destituindo o outro do desejo dele. Existem aqueles outros que estão no papelzinho de escravo. O que também é muito fômodo. É a pessoa que busca o próprio sofrimento. Eu quero ser mandado. Isso a gente vê o tempo todo. Nem precisa citar nada, né? A gente está em uma estrutura econômica, política, que está nesse sistema. É um sistema de tirano e escravos. Um alimenta o outro. Só existe tirano porque existe escravo. Só existe escravo porque existe tirano. Como sair dessa roda? Através de um processo de... Opa, peraí. Vou dizer não. Vou dizer não. Está na hora de dizer não. Mas será que é fácil para o outro fazer isso? Porque quando você fala de tiranos e escravos, eu estou aqui... Essa questão do comportamento humano, eu toquei nesse assunto porque a gente tem passado por diversas situações. Você tocou muito bem na questão da política, que mostra isso, mostra o discurso de ódio muito presente, as pessoas muito manipuladas. A gente tem a questão das pessoas que não estão suportando, de repente, viver diante do caos, diante da situação financeira, pobreza, miséria, ritmo de trabalho, doença. E aí querem cometer o suicídio, né? É outra situação. E aquelas pessoas que usam ainda a questão da mídia. Aí eu venho de novo no discurso de ódio. Figuras públicas, muitas das vezes. E eu quero citar esse exemplo aqui, que eu coloquei na minha rede social. Semana passada a gente viu uma pessoa pública, uma artista, usar um programa de televisão, que é a Mara Maravilha, para fazer, pegar uma música de uma outra artista que também, digamos que seja concorrente dela ou não, mas para satirizar a música. E na música ela chama realmente as pessoas que gostam da música da Xuxa, ela chama essas pessoas de débil mental. E débil mental, na verdade, é uma expressão tão preconceituosa, né? Eu estava lendo um pouco mais sobre isso, a psicanálise, as pessoas que lidam, né? Neurologistas, a gente está até, inclusive, com uma entrevista para ser agendada com um médico, neurologista, para falar sobre isso também, porque é uma atitude preconceituosa. A pessoa no médico que está falando, depois vai lá para a rede social e pede desculpa, como se nada estivesse acontecendo. Mas aconteceu. Houve um desejo de fazer isso, né? Houve um desejo... é um caso de um tirano. É uma pessoa que puxa uma realidade para julgar o outro. A gente vive numa sociedade de julgamentos, né? Todo mundo se coloca no papel de juiz, né? Que é um mecanismo de defesa, de certa forma, né? De se colocar... Uma pessoa que faz isso, na verdade, ela está enfraquecida, ela está despotencializada. Ela precisa criar uma falsa ilusão de que pode dizer, não... Falsa ilusão. Perfeito. É tudo. É uma falsidade, né? A pessoa vive em cima disso. Como você citou, débil mental ou qualquer outra palavra dessa natureza, ela traz consigo esse... Esse é um ranço. É um certo ranço, né? É uma coisa de... De ficar inoculando veneno, de ficar... Tentando rebaixar o outro. Eu vi você... E a vida não é rebaixamento, né? E eu vi você com essa semana, a sua rede social, você falando... Exatamente postando, falando sobre a questão do corpo, né? E a gente está falando exatamente sobre as atitudes, como que as pessoas agem em relação às outras. E o nosso corpo tem realmente, como você colocou lá, os cômodos e incômodos, né? Os seus móveis, janelas, portas e as suas zonas de passagem. Como é que é isso? Pois é... Isso aí é uma coisa muito bacana. A questão é quando a gente... A gente fala... A gente separa muito, né? Corpo e mente. Em todos os sentidos. E isso a gente vê essa separação em vários campos da vida. Eu citei agora até o próprio campo da espiritualidade. As pessoas separam Deus lá fora e eu aqui embaixo. Aí você fica rogando para que Deus te ajude. Mas por que Deus está separado? Porque a gente acaba vivendo essa separação. Como se o corpo que está aqui não fosse também parte da natureza. Esse corpo e essa mente trabalham juntos. É a razão da vida... É justamente que a gente pode ter um corpo que é sensível. Um corpo que se transforma e um corpo que se move. Ele se move juntamente com o pensamento. O pensamento se transforma, o corpo se transforma. Se você tem amarras, tanto na mente quanto no corpo, alguma coisa não vai caminhar direito. O seu potencial não vai fluir. Então, há um regime, claro. E aí, filosofia, psicanálise e outras correntes, esquizoanálise, falam muito sobre essa questão do apropriar-se do corpo. E a própria sociedade apropria-se do corpo. Vários, vários jeitos. Como é que você se veste? Olha, por que você está vestido desse jeito? Por que uma pessoa pode fazer tal coisa e a outra não pode? Por que a menina tem que vestir rosa e o menino vestir azul? Quem está dizendo isso? A própria questão da sexualidade humana. O que é macho e fêmea? A vida é apenas uma questão biológica. Existe toda uma questão de subjetividade, de construção de subjetividade, que passa pelo reconhecimento do próprio corpo. Tem um filme belíssimo, brasileiro, que até citei lá nos meus postagens, Valentina, que fala sobre isso. É uma menina que se apropria do próprio corpo. Ela quer tomar posse do próprio corpo. Ela não quer dizer, ela não quer seguir aquilo que os outros dizem para ela. E assim há outras questões que fundam esses princípios. Diz uma coisa, como é que eu faço, como é que você consegue aplicar esse tipo de terapia nesses pacientes? Quando você fala do reiki, quando você fala do floral de bar, como é que é essa análise? Eu sei que cada paciente tem o seu problema, tem a sua... Você como profissional está ali fazendo, na verdade, uma análise. Tem que analisar caso a caso. Eu conversava recentemente com uma fisioterapeuta, e ela falava, meu trabalho, quando eu vou fazer a reabilitação do paciente, cada um tem o seu problema. Como é que é isso também, quando você aplica essas terapias? Eu acho que passa... Não é, não. Eu acho que passa menos pelo terapeuta do que pela própria pessoa. É o analisando, ou o cliente, o nome que se quiser dar, essa pessoa que vem até a gente. Ela já está dando o passo para poder se transformar. O quanto ela vai se transformar vai depender daquilo que ela está disposta. Ela tem que estar disposta a isso. Ela tem que estar disposta a se enfrentar. A terapia, ela te dá um suporte, ela te dá caminhos, ela te dá possibilidades. A psicanálise, por exemplo, ajuda a pessoa a sentir, assim, onde está o seu desejo, de onde que vem isso, quais causas disso. Acho que passa por isso também, passa por essas questões. Camilo, a gente está quase no finalzinho do nosso bate-papo. Eu tenho certeza que você vai participar mais vezes aqui do nosso programa, porque a gente tem muita coisa para falar, até mesmo sobre essas terapias, falar de cada uma delas. E eu aqui reforço o convite para a gente poder bater outro papo sobre isso. Mas a gente, sempre antes de terminar o nosso bloco, a gente pergunta sempre para o convidado qual é o X da questão. E aí eu quero te perguntar, qual é a palavra de ordem para viver bem? O X da questão, para mim, é liberdade. Ser livre para pensar, ser livre para poder colocar o seu desejo onde você quer colocar o seu desejo. Onde você pode criar a sua potência de vida, fazer a diferença, ser diferente. Não ser simplesmente um ser manipulável, moldado ao gosto de uma sociedade. Estar dentro da sociedade, provocar mudanças na sociedade também. E para isso precisa de liberdade. Perfeito. Deixe o telefone de contato. Camilo tem também o consultório, onde ele faz atendimento. Não sei se está fazendo já presencial. Sim. Ele durante o tempo fez sempre presencial por causa da questão da pandemia. Eu quero que você deixe o telefone de contato, endereço, para que as pessoas que estão assistindo a gente, não só na região serrana, mas na região dos lagos, também faça contato com você. Então, meu WhatsApp é 22997707322. E pode me seguir também no Instagram, que é camilomota__psicanalista. Perfeito. E eu quero lembrar você, que está ouvindo a gente, e acompanha o nosso programa, dar uma dica aqui para você de eventos, antes da gente ir para o intervalo comercial. Lembrando que, nesse final de semana, no sábado, agora dia 20, Dia da Consciência Negra, tem o Samba R.O. Um evento muito interessante, lá no Campo, em Costa Azul, em Rio das Ostras. É uma realização da XS Produções. Manda um abraço aí para o empresário Sérgio Ribeiro, com o show do Ferrugem, Menos é Mais, e Vou Zoar. Mais informações você pode obter na rede social da XS Produções, e os convites você pode comprar através do site utict.com.br. Ok? Fica essa dica para você, que vai estar aqui no final de semana, na região dos lados. Mais uma vez, Camilo, muito obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez. Vamos para o intervalo, e a gente volta já já com o X da Questão, aqui na Teresópolis TV. Estamos de volta com o programa X da Questão, aqui na Teresópolis TV. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode participar, interagir com a gente através do WhatsApp, 21 97 924 0013. Anota aí, 97 924 0013, dando aí suas sugestões, enviando a sua mensagem aqui para o programa X da Questão. Deixa eu dar uma dica para você, que sempre passa o final de semana na região dos lados, de você que está assistindo a gente aqui também na região. Tem Nando Reis, dia 27 de novembro, no Espaço Campestre, em Araruama. Mais informações através das redes sociais, onde você fica sabendo lá como adquirir seus ingressos. A realização é da XS Produções, vai ser um super show, e eu recomendo para você que estiver aqui, no dia 27 de novembro, na região dos lados. Agora eu vou falar de um assunto muito interessante. Aliás, amanhã, dia 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. E Araruama sai na frente com um evento muito importante, que é a segunda mostra, Cultura Afro, e que tem como tema Consciência e Respeito, Respostas para o Mundo contra o Preconceito. Eu estou recebendo o professor Juan, que é, na verdade, militante. Ele, inclusive, participa da associação, e eu não posso deixar de falar aqui, da Associação Cultural Raízes de Araruama. Vai falar sobre esse evento, vamos falar um pouquinho sobre a participação, a inclusão social, a inserção dos negros também no mercado de trabalho. Vai ser um papo muito legal. Obrigado, Juan, pela presença. Obrigado, Alindo, pelo convite. Sinto-me muito desonjado poder estar dialogando com toda a região, dialogando contigo sobre esse tema, que é de extrema importância e necessidade a todo instante ou promover uma reflexão. E por falar em reflexão, a gente tem aí palavras de ordem que são muito importantes, expressões, palavras de ordem. Eu estava vendo a divulgação até do evento e eu vi, eu li algumas palavras que são, assim, interessantes. Eu gostaria até de colocar aqui para você que está assistindo a gente, porque quando a gente fala do negro, a gente fala de igualdade, a gente fala de resistência, a gente fala da luta para calar realmente a dor, a gente fala de liberdade, a gente fala da campanha contra o racismo, e aí vem também a questão da cor, vem a questão do cabelo e por aí vai. Então, é uma série de questões dentro dessa discussão, dentro desse debate, que envolve mais do que nunca a questão do preconceito que a gente vai falar mais lá na frente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essas expressões, sobre essas palavras de ordem. Então, Arlindo, são palavras que costumam dizer que, lamentavelmente, ainda hoje, pleno século XXI, ainda temos que estar nesta luta, nessa resistência, nesta reflexão insistente, porque cada dia que passa, não sei o que acontece, torna-se necessário que realizamos uma reflexão, um ponto de fala, um ponto de ordem, um ponto de diálogo, porque a questão racial ainda está muito à flor da pele. Em alguns momentos camuflada, que é o pior, você até citou a questão contra o racismo, na verdade, a gente tem que ser antirracista, então a gente tem que lutar por essa causa e, na verdade, são questões que nos levam, assim, a uma sociedade que onde a nossa maioria é negra e a gente precisa estar a todo instante lutando, batalhando, provando algo para alguém, provando alguma coisa. E quando, na verdade, todos nós somos iguais, a questão da liberdade, a questão dos direitos, isso já era para ser entendido, principalmente na sociedade do Brasil, como algo a ser superado. já era para ter sido superado isso. E, lamentavelmente, a gente não tem isso de uma certa forma explícita, junto ao governo, junto a uma sociedade que ainda faz questão de provar a incompetência, a questão da não ocupação da população negra, ao não espaço que o negro é de direito dele ocupar. e a gente vê isso muito sendo discutido, porque aí vem a questão da inclusão social, a participação do negro no mercado de trabalho, muitas das vezes existe, sim, esse preconceito, parece que, muitas das vezes, o negro não pode ocupar um lugar de destaque, até um cargo mesmo público, por que não? A gente tem uma referência hoje como figura pública, e aí não posso deixar de falar aqui que a Maju está assumindo o fantástico na Rede Globo, isso é muito importante, não que isso venha, na verdade, ah, mas isso não poderia ter acontecido antes, isso vem o quê? Para reforçar, para marcar realmente aquele momento, isso já deveria estar acontecendo, isso deveria acontecer naturalmente, você não acha? Perfeito, Anindo, é aquilo que a gente está falando, no século XXI, hoje que a gente está começando a ter esses lugares de destaque, conforme você sinalizou, a Maju, então você vai buscar um cenário político, que você quase não tem uma representação negra no cenário político, você vai buscar em muitos lugares, em várias cidades, você não tem uma ocupação política de negros e até outros segmentos, e quando tem, não existe aquele respeito, não existe aquela observação que é uma coisa natural, eu tiro muitas das vezes, se você me permite, dar um exemplo comigo, que eu ocupo hoje um cargo na minha cidade de diretor escolar, e muitas das vezes quando a gente vai atender alguém, a pessoa, quando você se depara e você fala que você é o diretor, a pessoa toma um choque, como se não pudesse ser naturalmente um negro diretor, isso numa escala, eu estou dizendo, de uma menor representatividade, digamos assim, menor no sentido de cargo, mas que em outros cargos a gente não tem essa ocupação que deveria ser de direito. Quando hoje a gente começa a ver Mamaju e outros ocupando esses cargos, esses lugares, começa sim a acender aquela luzinha lá que já deveria estar sendo naturalmente abordado e mostrado isso à sociedade. Como é que você vê a questão das cotas? Hoje existe realmente um debate muito grande em relação a isso, não só em relação a concursos, principalmente concursos públicos, eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, você acha que isso realmente se faz necessário, é importante, porque a gente está falando aqui realmente da igualdade, que deveria ser uma coisa realmente muito natural, todos têm direito, e aí na verdade você entra com essa discussão, com esse debate em torno da questão de cotas, como é que você como negro vê isso? Aleandro, este é um tema que em alguns momentos eu sou entendido de forma ou compreendido de maneira aos olhares de uma maneira se não muito positiva, mas o que eu vejo é o seguinte, existe uma questão que a gente hoje trabalha muito na promoção, pela promoção da igualdade racial, só que se a gente for parar para fazer uma analogia, quantos anos o negro ficou impossibilitado de estar socialmente ocupando qualquer posição, até mesmo escola, até mesmo qualquer meio social, desde a sua dita descoberta do Brasil, por quantos anos nós ficamos fora de um cenário social, o negro, qual era a ocupação real do negro? então quando você tem uma luta que agora em cento e poucos anos, digamos assim, o negro consegue ter uma ocupação e quando se luta por uma questão de cota, a gente está falando de uma reparação, a gente está colocando aqui o tempo que o negro ficou fora de um cenário social, por quantos anos, mais de 300 anos, então isso é a luta dos movimentos negros, é a luta dos militantes de movimentos negros, essa reparação social, a gente não está dizendo aqui que essa questão de cota é porque é coitadinho, a gente não está aqui pedindo, não, a gente está falando de uma questão de reparação social, a gente não está falando de competência ou incompetência, não é essa a discussão, não existe esse critério que o negro tem a cota porque ele é incompetente ou é incompetente, não é isso, eu vejo que é uma reparação de muitos anos que o negro ficou fora de um cenário social no todo a nível de Brasil, e se a gente for buscar nenhum outro, não é, Paris? E aí então, com essa conquista nessa luta de cota, a gente vê até hoje sim que se Deus quiser daqui a alguns anos, breve, eu acredito, isso será encerrado. Interessante, gostaria dessa questão, né, dessa discussão em torno da reparação porque eu acho que ela, 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 ela vem de encontro com o que a gente está, né, passando hoje, né, e quando na verdade você vê, é, que empresários, você vê que a mídia, você vê que representantes hoje de diversas áreas, é, tem repensado isso também, né, e tem dado essa oportunidade e isso não só pelo fato da, da, dos movimentos, né, os movimentos hoje são importantes, por mais que existam ainda essas críticas em relação à grande mobilização que se faz, mas se essas, se esses movimentos, se essas associações, elas não estivessem ocupando o seu espaço, né, e estivessem na verdade trabalhando em prol disso, a gente não teria, né, um avanço muito grande. e eu vejo que a Associação Cultural que você faz parte, inclusive, quero mandar um abraço aí para a Carla, que é a presidente da associação, a Carla Maria, e a Associação Cultural Raízes de Araruama, ela tem também esse papel, né, de fazer essa reflexão, de mobilizar, de participar ativamente desses movimentos, fala um pouquinho da associação. É, essa associação nossa, ela surge em 2017, né, ela é fundada em 2017, numa necessidade dessa discussão, desse diálogo, desse avanço em relação a essas questões raciais, e a gente começa, assim, promover encontros, palestras com lideranças da região, da nossa região, com outras representações, com pessoas da própria cidade, da nossa cidade, que querem estar e têm necessidade de estar discutindo esta questão, então, assim, ela vem com projetos de conscientização, com uma meta, com uma missão principal de combate ao racismo e à intolerância na promoção da igualdade racial, uma vez que a gente sabe dessa necessidade de que o negro, ele tem que sim ocupar o seu espaço, inclusive a Carla, né, Maria, presidente atual, a gente tem nesse momento aí desenvolvido um pré-vestibular comunitário, pré-veste raízes, interessante, que é o carro-chefe, em que a educação, ele abre o norte para que você possa definir o que você quer ser no seu futuro, o que você pensa, né, e conhecimento é algo que você não, ninguém tira de você, seja negro, seja branco, seja pobre, seja rico, então a gente tem este princípio de principalmente oportunizar para os nossos, os nossos que não têm a condição de estar fazendo outros pré-vestibulares, mas quem tem a condição e igualdade de estar ali prestando o Enem um outro tipo de concurso público e também está ocupando, fazendo a sua ocupação, então assim, a nossa associação, ela vem com essa intuição de fazer com que todos nós promovamos, provocamos aqui uma reflexão referente à questão da promoção da igualdade racial. A associação, ela tem uma sede? A nossa sede fica na rua Ivone de Oliveira Couto, na número 569, sala 4, aqui no centro da cidade de Araruama. Depois a gente vai reforçar também, mas você que quiser na verdade conhecer a associação cultural Raízes de Araruama, fica aqui também essa dica para você participar também desse processo. Eu tenho que fazer um intervalo comercial agora, a produção já está me cobrando ali intervalo, mas na volta eu quero falar um pouquinho desse evento que aconteceu na manhã desta sexta-feira, a abertura do evento aqui em Araruama, dessa mostra afro, e eu não posso deixar de lembrar aqui também para você que está assistindo a gente que na segunda-feira o Senado vai fazer um evento para comemorar realmente a consciência negra. O senador Paulo Paim ele vai fazer uma sessão especial e vai lançar o Observatório de Equidade nos Legislativos Federal e Estaduais. É um evento interessante, é uma data para refletir sobre a história da escravidão africana no Brasil e pressionar inclusive por políticas públicas de combate às desigualdades econômicas e sociais que afetam a população negra. Esse evento vai acontecer na segunda-feira lá no Senado Federal. Depois do intervalo eu vou falar, conversar com o Juan sobre o que aconteceu nessa sexta-feira, nesse evento que está lá acontecendo na Praça Antônio Raposo e também vamos falar sobre a mídia que tem dado aí na verdade um espaço muito grande para os negros também, programas de televisão, documentários, eventos, programas importantes falando sobre a importância também do negro. A gente tem uma novela aí agora que está no ar na Globo, a novela das seis também, que está dando uma visibilidade para isso. A gente volta já já. De volta com o programa X da Questão aqui na Teresópolis TV. Lembrando que você pode enviar sua mensagem via WhatsApp para 21 97924 0013. Deixa eu dar mais uma dica para você de evento aqui na região. Esse vai acontecer no dia 13 de fevereiro de 2022, mas fica ligado porque vai ser também um super show e você vai em breve saber informações sobre como você pode comprar seus ingressos. É mais uma realização aí da XS Produções, mas vai ser o Sunset do Embaixador. Vai ser um super show com Gustavo Lima e vai acontecer lá em Itaperuna no Aras Orlando. A data está certinha já aí. Dia 13 de fevereiro de 2022 e você não vai perder esse super show. Lembrando que mais informações em breve aí nas plataformas digitais da XS Produções. Nós estamos conversando agora nesse quarto bloco, recebendo aqui o professor Juan falando sobre a consciência negra. na verdade o dia 20 de novembro marca aí a morte de Zumbi dos Palmares em 1965. Zumbi que foi aí o maior líder do quilombo dos Palmares e por isso essa data para celebrar também esse momento histórico para a cultura negra. E esse evento que começou hoje, Juan, esse evento que está acontecendo na Araruama, a segunda amostra afro, começou cedo às 10 da manhã e vai acontecer neste sábado também uma programação intensa, uma programação muito legal. Queria que você falasse um pouco desse evento e da importância dele, como surgiu. Então, Arlindo, esse evento ele surgiu na verdade com a primeira amostra em 2017, 2018, desculpa, onde o entendimento da nossa prefeita aqui da cidade, prefeita livre onde nós tivemos a oportunidade de estar caminhando juntamente com a Superintendência de Cultura e naquela ocasião em 2017 nós conseguimos implantar na Superintendência de Cultura um departamento que já era Departamento de Ações Culturais e aí a gente consegue implantar Departamento de Ações Culturais e promoção da igualdade racial. Que isso quer dizer que o município de Araruama passa a nível de Estado ter uma ocupação ser citado como município que não são todos os municípios do Estado de Janeiro que tem um órgão PIR órgão de promoção de políticas públicas referente à igualdade racial. Interessante. este órgão a nível estadual chama-se SUPIR que é a Superintendência de Estadual de Políticas Públicas e Promoção da Igualdade Racial e a nível nacional é a SENAPI que é a Secretaria Nacional de Promoção de Políticas Públicas e Igualdade Racial. E essa Secretaria Nacional a ocasião tinha até um peso de ministério. Então o que isso nos dá? Nos dá um respaldo de respeito que a nossa prefeita tem essas questões raciais. Quando a gente encaminha essa mensagem para ela ela de imediato aceita. E isso já nos coloca numa posição em que automaticamente Araruama passa a ter uma preocupação de fato com a questão do movimento negro da questão da igualdade racial. Baseado nisso conseguimos realizar a primeira amostra da cultura afro-araruama que foi no distrito de São Vicente onde nós tivemos a oportunidade de ter a comunidade quilombola quilombola de Sobara que é uma referência. Que é uma referência daqui a pouquinho a gente pode falar um pouquinho mais que eu acho interessante. E aí hoje a gente consegue já estar realizando a segunda semana. Então a segunda semana começou assim maravilhosa com uma abertura com uma palestra sobre a consciência negra é um ato de existência com desfile de negras que foram reflexionados essa semana como Miss Araruama e por incrível que pareça graças a Deus essa ocupação já começa a ter outro olhar diversas negras como Miss em várias categorias então elas desfilaram conosco tivemos assim apresentações culturais contamos com a presença do professor Joel Santiago ele que é pesquisador sociólogo e da Fiocruz e fala muito bem falou com essa propriedade sobre o tema bem como a professora Ana Carolina que tem um trabalho maravilhoso pesquisa focada nesse quilombo de Sobara então assim tivemos contação de história tivemos confecção de bonecas a baiomi então assim vários eventos várias coisas acontecendo de forma que a gente conseguiu promover no público uma reflexão o que que é a luta racial o que que é você está mostrando as qualidades mostrando o que de fato é de direito de ocupação que o negro pode ter o que ele merece o que ele consegue atingir porque a informação é fundamental a gente não fala só da conscientização não a gente eu acho que e o programa X da questão tem esse objetivo também a gente vive num momento hoje a gente vive um momento muito delicado no Brasil com a desinformação com fake news e por aí vai e a informação é fundamental por isso que eventos como este vem trazer na verdade essa reflexão e a importância de se discutir temas importantes então vai além da conscientização e amanhã dia 20 tem mais ainda o evento continua nesse sábado continua com roda de capoeira continua com a apresentação de Charlie Music que é uma marca aquela questão da apropriação cultural onde a gente expressa o negro expressa a sua identidade através dele próprio o seu cabelo a sua roupa o seu turbante entende então isso é uma apropriação cultural e a gente vai ter isso lá também então a gente também vai ter uma encenação escravocrata teremos várias atrações aquilo que você falou além de conscientização de fato é a informação referente a essa questão de combate de luta antirracista e você que está aqui na região dos lagos está aqui visitando também a gente e está acompanhando o nosso programa não deixe de participar desse evento neste sábado também dia 20 que é o dia realmente da consciência negra onde esse evento vai estar acontecendo na praça Antônio Raposo no centro da cidade Juan, fala um pouquinho para a gente você tocou na comunidade lá quilombola eu não posso deixar de citar porque ela tem realmente um carinho muito grande por parte do governo municipal eu vejo a prefeita da cidade divulgando muito essa comunidade essa cultura porque a gente não tem só a cultura quilombola a Araruama é rica também com a cultura tupinambá a cultura indígena lá em Morro Grande que tem sítios arqueológicos a gente vai falar sobre isso em outros programas mas eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa comunidade Perfeito antes mesmo até de falar só o foco na comunidade de Somara de quilombola de Somara eu vou só também informar como se diz essa cultura rica de fato nós temos essa cultura rica também nós temos o quilombo de Itapinuã que é o quilombo chamado quilombo de prodígio que nós temos a Vera que é uma pessoa que está à frente lá que também está conosco nesse evento participando participou ontem participando amanhã e assim é importante sempre estar evidenciando essas pessoas que são as características natas próprias da nossa sociedade da localidade da localidade e essa comunidade de quilombola como você bem diz de Somara é uma comunidade que nós temos assim uma associação bem organizada bem montada que é a Associação de Quilombola de Somara em que nós temos lá o nosso amigo Ney e a esposa dele que é a presidente dessa associação que vem assim lutando e com o apoio do governo municipal também eles têm realizado muitas ações lá dentro uma ação maravilhosa que eles têm uma característica do nosso batuque reciclável que é o batuque da comunidade é marcante porque quando tem a Semana da Pátria o desfile cívico é um destaque no desfile de 7 de setembro porque eles vêm caracterizados cada ano com uma vestimenta com uma característica da comunidade deles e eu lembro muito aqui eu não posso deixar de citar eu quero até mandar um abraço para essa amiga querida que é a Berta Antunes e eu lembro muito da Virginia que é uma artista também não está mais entre a gente aqui mas que deixou uma marca também com o trabalho realizado junto a essas crianças lá da comunidade quilombola da Sobara que tem uma escola importante e que oferece o ensino de qualidade com certeza a escola municipal Pastora Cebide que lá tem a diretora colégia do trabalho Andréa mandar um abraço para a Andréa que está a frente dessa importante unidade de ensino perfeito e além do mais é um trabalho que eles vêm mantendo a tradição buscando a raiz mesmo mantendo aquela cultura quilombola deles e esse Batuque Reciclável ele define bem essa questão porque eles vêm mostrar o que é ser quilombola a comunidade a escola trabalha o que é ser quilombola atualmente inclusive nessa proposta desse empenho dessa responsabilidade dessa preocupação do governo da prefeita já botou lá o posto de saúde uma coisa para atender especificamente aquela comunidade até pela questão eu entendo de preocupação de distanciamento então assim mas é uma comunidade que ela nos dá o orgulho em manter essa tradição então eles dão um feedback digamos assim né a gente recebe um recono do mundo porque você vai lá e você sente nas pessoas e a gente até fica arrepiado porque assim a gente sente nas pessoas aquela naturalidade aquela coisa nada forçado aquelas pessoas puras né então isso é muito importante manter essa tradição e a comunidade de Sobara ela representa principalmente nessa época de consciência negros a gente não pode nunca deixar de estar sinalizando deixar esse abraço carinhoso para a comunidade lá da Sobara a gente está quase no finalzinho do nosso papo do nosso programa e eu não posso deixar Juan de não só reforçar o convite para você participar desse evento mas eu falava aqui no bloco anterior sobre a questão da mídia né da televisão a participação hoje o espaço que é dado nas mídias para falar um pouco mais da cultura negra eu vejo emissoras as TVs abertas falando muito sobre isso tem novela hoje no ar tem programa tem um documentário que vai ao ar também no sábado na TV como é que você vê essa abertura hoje da mídia conquista muita luta e hoje as pessoas começam a refletir que é uma das palavras que a gente falou bastante aqui a reflexão todo mundo nós vamos chegar um dia em que o próprio Nelson Mandela ele mandava uma frase ninguém nasce odiando ninguém né e aí tem a continuidade da continuidade dela se ninguém odeia ninguém por que a gente não pode propagar e eu já estou o amor o sentimento ao próximo a relação entre eu e o outro por que a gente tem que manter uma sociedade totalmente preconceituosa racista discriminatória e a gente falava anteriormente sobre isso e na entrevista quem está acompanhando o programa aqui a gente está quase no finalzinho do X da questão mas eu conversava com o Camilo Mota que é psicanalista que é terapia autolística a gente falava sobre isso a importância do amor ao próximo e falava também sobre essa questão do ódio do discurso de ódio hoje que existe às vezes até a política tem levado muitas pessoas a isso e a fazer uma reflexão sobre isso e aí a gente agora fala exatamente no finalzinho do nosso programa vem à tona de novo essa questão da importância de se amar realmente o outro independente da cor independente de sexo independente de religião com certeza a igualdade racial é isso você tem que amar o outro o próximo como a si mesmo a própria Bíblia fala isso então essa nossa luta ela é constante porém hoje a gente já está começando a ter alguns resultados começando a estar observando a mudança na sociedade ainda falta muito mas a gente já começa a ter um fio de esperança em que um dia estaremos todos juntos unidos sem essa preocupação de ser negro branco pobre rico e a gente vai estar todos caminhando juntos porque essa relação eu e o outro é muito importante e professor Juan a gente sempre fecha o programa fazendo uma pergunta o X da questão na verdade como vencer o preconceito todo dia é dia de lutar contra o preconceito pra mim esse é o X da questão todos nós unidos lutar por uma causa lutar não basta você ser lutar contra o racismo você tem que ser antirracista isso é uma fala que a gente tem que forcar fortalecer então o X da questão é seja você respeite o próximo e juntos a gente consegue construir uma sociedade um outro mundo um mundo muito melhor eu quero muito agradecer ao professor Juan pela presença agradecer a você que está assistindo a gente acompanhando o nosso programa aqui na Teresópolis TV muito obrigado pela sua audiência nesse programa tão especial falando sobre essa data também importante a data do dia 20 de novembro data que a gente celebra realmente o dia da consciência negra mais uma vez muito obrigado pela sua presença por esses esclarecimentos e sucesso amanhã também nesse evento que eu tenho certeza que já começou em grande estilo e vai terminar também vai encerrar neste sábado levando um pouco mais de conhecimento de informação pra todo mundo pra as pessoas que precisam na verdade conhecer não só a cultura negra mas também saber da importância que tem no nosso Brasil Perfeito aí Alenso eu que agradeço a você a oportunidade a todos que estão acompanhando esse nosso bate-papo eu agradeço por ter a oportunidade de estar expondo e colocando o compromisso da nossa cidade na luta contra o racismo é importante a gente saber que a Araruama está nessa luta e a Araruama está fazendo também a sua parte obrigado mais uma vez pelo carinho na próxima semana a gente volta com mais um programa X da Questão aqui na Teresópolis TV Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri